Aqui vem o Boom Shakalaka! Em 27 de novembro do ano passado, eu fiz um vídeo com a estreia absurda de Derrick Rose em playoffs, quando ele jogava ainda pelo Chicago Bulls, obviamente. Na ocasião, ele marcou 36 pontos e conseguiu 11 assistências na vitória sobre o então campeão Boston Celtics e seu Big 3. E hoje voltamos com as atuações históricas com um vídeo que parece que já existe aqui no Boom Shakalaka, mas não existe, podem procurar. Agora, é o jogo com a maior pontuação na carreira de LeBron James, ele mesmo, hoje com 37 anos e ainda empilhando performances históricas, a melhor pontuação dele aconteceu em 2014. Mas vamos lembrar o top 5 para situar todo mundo. Dia 20 de fevereiro de 2009, pouco antes de ganhar seu primeiro prêmio de MVP, LeBron anotou 55 pontos em uma vitória por 111 a 103 em cima do Milwaukee Bucks. Dia 23 de março de 2005, aos 19 anos, LeBron fez 56 em cima do Toronto Raptors. LeBron-to? Jogando os 48 minutos da partida, no entanto derrota dos Cavs por 105 a 98, não LeBron-to. Há pouco mais de um mês, ele repetiu a dose dos 56 pontos em cima do Golden State Warriors. Vitória dos Lakers por 124 a 116, com LeBron chutando 19 de 31 nos arremessos e jogando apenas 39 minutos. Medalha de prata para quando LeBron fez 57 pontos pelos Cavs em cima dos Wizards na temporada 2017-2018. E eu fiz um vídeo de performance individual histórica desse jogo aqui no canal. Vou deixar o link também para vocês verem. E por fim chegamos ao jogo do vídeo de hoje. Ele aconteceu no dia 3 de março de 2014 entre Miami Heat e Charlotte Bobcats. o Miami Heat era o então campeão da NBA e nesse dia específico não estava contando com Dwayne Wade. Chutando 22 de 33 nos arremessos, 8 de 10 nas bolas de 3 e 9 de 12 nos lances livres, LeBron James chegou a 61 pontos. E essa é a melhor marca da carreira dele até hoje. Depois desse jogo de 56 pontos pelos Lakers aos 37 anos de idade, eu já não duvido de mais nada. O curioso é que incluindo as duas passagens para o Cleveland, Miami Heat e Los Angeles Lakers, no Miami Heat foi onde o LeBron James conseguiu menos pontuações absurdas, muito porque ele dividia a quadra também com o Dwayne Wade e o Chris Bosh, que eram jogadores que tinham uma participação ofensiva muito grande. Dos 30 jogos que o LeBron James mais pontuou na carreira, apenas 2 foram pelo Miami Heat. O jogo do vídeo de hoje, quando ele conseguiu 61 pontos. E um jogo de 51 pontos em 2011 contra o Orlando Magic, que é o 11º colocado nessa lista. Foram os únicos dois jogos com a camisa do Miami Heat que ele fez mais do que 44 pontos. Então vamos ver como foi a atuação de LeBron James dia 3 de março de 2014 contra o Charlotte Bobcats, esse que é o jogo em que LeBron James mais pontuou em sua carreira até hoje. Escalações. O Charlotte Bobcats começou o jogo com Campbell Walker e Gary Neal na armação, Michael Kid Gilchrist e Josh McRoberts nas alas e Paul Jefferson como pivô. O Heat teve Mario Chalmers e Tony Douglas no lugar de Dwayne, Chris Bosh de pivô e Shane Barrier e LeBron James nas alas. Bola ao alto e vamos para todos os 61 pontos de LeBron no jogo. LeBron usa o corta-luz de Chris Bosh, passa por All Jefferson e na bandeja faz os dois primeiros pontos do Miami Heat no jogo. LeBron passa para Barrier e recebe de volta, respira e acerta essa bola de 3 pontos mais uma vez em cima do All Jefferson, 5 pontos para ele. Infiltração de LeBron James e ele é parado com falta pelo então jovem Cody Zeller, dois lances livres para ele, primeiro lance livre convertido, segundo lance livre também e LeBron chega a 7 pontos no jogo. De Norris Cole para Ray Allen, de Ray Allen para LeBron James, embaixo da cesta ele finaliza em cima de Anthony Tolliver chegando a 9 pontos. Na última posse de bola do primeiro quarto, LeBron parte para a cesta, arremessa e a bola não dá nem aro, porém, ele mesmo pega o rebote ofensivo e faz a cesta. O primeiro quarto acaba 29 a 26 para o Miami Heat e LeBron James estava com 11 pontos na partida, além de 3 rebotes e 3 assistências. No primeiro lance do segundo quarto, LeBron sofre a falta e acerta um dos dois lances livres e olha o Dwayne Wade aí assistindo ao jogo. LeBron armou o ataque e chama o corta-luz de Michael Beasley, ele mesmo, de volta a Miami, e acerta seu segundo arremesso de 3 pontos no jogo, 15 agora para ele na partida. E lá vem LeBron James e lá vem mais uma bola de 3 pontos, a terceira, agora o King está com 18 pontos e Miami abre 11 de vantagem. Menos de 2 minutos para o intervalo, após sofrer falta, LeBron acerta apenas o segundo arremesso da linha de lances livres e foi chorado, 19 pontos para ele. Mais uma jogada individual, LeBron infiltra, erra o arremesso, mas consegue pegar o próprio rebote dando tapinha para conseguir a sexta, 21 pontos e contando. Agora LeBron tem Michael Kidd Gilchrist pela frente, Step Back e Caixa, 23 pontos na partida com apenas 54 segundos restantes no segundo quarto, faltando um segundo, mais dois lances livres para LeBron James, ele acerta o primeiro e erra o segundo. Shane Barrier ainda tenta o Put Back sem sucesso, final de segundo quarto, 60 a 54 para o Miami Heat e LeBron James tem até o momento 24 pontos. 24 pontos no intervalo, é uma excelente atuação, mas não estava com um cara que ele ia conseguir passar de 60 pontos e ter a maior pontuação da carreira dele, né? Mais destaques no primeiro tempo desse jogo. Pelo lado do Miami Heat, o segundo sextinho era o Chris Bosch, com apenas 10 pontos na partida, e pelo lado dos Bobcats, Big All Jefferson tinha 26 pontos no intervalo. Acreditem ou não, mais do que o próprio LeBron James, spoiler, ele acabaria o jogo com 38 pontos. Terceiro quarto, e foi aqui que LeBron James assumiu o controle total do jogo. Fiquem de olho. Tudo começou com esta bola de 3 mais uma vez na cara de Kid Gilchrist, 27 pontos e 4 de 4 nas tentativas de 3. Ataque seguinte, chora Michael Kid Gilchrist, jab, step, e 30 pontos, 5 de 5 nas bolas de 3, LeBron mascarado está on fire. No próximo ataque, o Campbell Walker até pensou em vir ajudar o Kid Gilchrist, não deu, step back e mais 2 pontos para LeBron que chegava a 32 na partida. Se sozinho ele já estava destroçando, MKG, imagina com um corta-luz do Chris Bosch para ajudar, 35 pontos, 6 de 6 nos arremessos de 3, e o LeBron nunca foi tão bom assim do perímetro, né, sinal de uma noite especial. Contra-ataque armado por Mario Chalmers, ele tenta a bandeja e erra, LeBron pega o rebote ofensivo para adicionar mais 2 pontos à conta, 37, 13 só nesse quarto até o momento. Quem ajudou agora com um corta-luz foi o Birdman Chris Anderson, LeBron foi para a infiltração, fez a sexta e sofreu a falta do Walt Jefferson, nesse instante Miami abre 16 e 17 com um lance livre, 40 pontos para LeBron James. Jogada muito parecida no ataque seguinte, corta-luz de Birdman, infiltração de LeBron James, sexta e falta do Walt Jefferson novamente, 19 de vantagem para o time da Flórida, que viraram 20 com um lance livre convertido, 43 pontos para LeBron. E ele não para, screen de Chris Anderson mais uma vez, e outra bola de 3 na cara de Keith Gilchrist, LeBron chega a 46 pontos na partida e segue perfeito do perímetro, 7 de 7. Próximo ataque, jogada idêntica à anterior, só que dessa vez ele estava a alguns metros atrás da linha de 3 pontos. Incríveis 8 de 8 do perímetro, absurdo, 49 pontos para LeBron, 25 só no terceiro quarto. Quando acaba o terceiro quarto, aparecem os números na tela, vocês estão vendo 49 pontos, 8 de 8 para 3 pontos. Michael Keith Gilchrist reza no vestiário, torcendo para não voltar para o quarto quarto, carece de fontes. Mas a oração deu certo, é Anthony Tolliver quem marca LeBron James na primeira posse de bola do quarto quarto. LeBron infiltra, faz a bandeja e rompe a barreira dos 50 pontos, 51 para ele no instante que Miami Heat chega a 100. E agora o Tolliver vai sofrer, pull-up jump na cara do veterano, que na época nem era tão veterano, 53 pontos para o King James. Ray Allen tem a bola no corner, ele chutaria de 3 pontos, eu sei. Mas LeBron James passa cortando e recebe o passe dele, bandeja fácil e agora é 55 pontos na conta. Desta vez o X1 é pela primeira vez contra Chris Douglas Roberts, giro e cesta fácil, 57 pontos. Com essa cesta ele quebrava o seu recorde pessoal, que até ali eram os 56 pontos que eu citei lá em 2005 contra os Raptors. Ainda tinha tempo para aumentar o recorde, mais uma vez ele usa o corta-luz agora do Udonis Heslam e faz o arremesso na cara de Joe Jefferson usando a tabela 59 pontos. Faltando 1 minuto e 52, LeBron ainda teve mais dois lances livres para tentar passar a barreira dos 60 pontos. No primeiro lance livre, ele chega aos 60. Vejam no placar a pontuação de cada jogador. LeBron chegava ao primeiro jogo de 60 pontos na história da franquia. E no segundo lance livre, o mascarado LeBron James alcançava finalmente 61. Com 1 minuto e 24 para o fim da partida, LeBron James sai da quadra e é ovacionado pela torcida. Vejam ali no GC, recorde da história da franquia e também maior pontuação da sua carreira. Até hoje, LeBron James não conseguiu superar essa marca, nem mesmo na segunda passagem por Cleveland, onde ele carregava o time nas costas inúmeras vezes. Coisa que ele também vem fazendo em Los Angeles, mesmo com mais de 37 anos. Justamente por isso, eu não cravaria que esses 61 pontos jamais serão ultrapassados. Jamais duvidem do jogador mais duradouro da história da NBA. E essa é a maior pontuação da carreira de LeBron James em um jogo até esse momento. Números finais do King James, 61 pontos, 22 de 33 nos arremessos de quadra, 8 de 10 nas bolas de 3 pontos, após acertar as 8 primeiras ele acabou errando 2, 9 de 12 nos lances livres, além de 7 rebotes e 4 assistências. Para quem começou a acompanhar a NBA mais recentemente, não acompanhou a época de LeBron James no Miami Heat, acredito que esse jogo tenha sido uma boa amostra de como LeBron James jogava nessa época, talvez o auge físico e técnico da carreira dele. Isso é discutível. E antes de acabar o vídeo, uma enquete informal. Qual deve ser o próximo jogador a participar do meu quadro de performances individuais históricas? Eu tenho alguns jogos acumulados, salvos aquilo no meu computador, principalmente de career highs, de recordes de pontuação dos jogadores. Tenho de Alonso Mourning, tenho de Kevin McHale, tenho de Tracy McGrady, tenho de Karl Malone. Embora eu tenha a ciência que ele não é um cara muito aceito na comunidade do basquete atual. Enfim, deem sugestões aí nos comentários desse vídeo. Não precisa ser de pontuação, pode ser alguma atuação histórica por algum outro motivo. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca e nos vemos na semana que vem com os meus vídeos direto de Phoenix, Arizona, quando eu participei do NBA All Access e vão estar muito legais. Grande abraço a todos, outros vídeos na tela aí pra quem quiser continuar assistindo o Buncha Calaca e nos vemos semana que vem. Até lá.